Oi, gente! Gente, o vídeo de hoje é um vídeo de penteados e quando tem duas câmeras eu fico muito empolgada. Eu quero olhar pra cá, mas eu quero olhar pra cá também. Mas enfim, hoje eu vim trazer pra vocês penteados com tranças. Eu não sou aquela pessoa que sei fazer tranças de raiz, trança não sei o que lá, porque eu não tenho muita habilidade e porque como o meu cabelo é crespo, cacheado, né, ele tem um tipo 3C, 4A, eu sinto um pouco mais de dificuldade de fazer tranças muito elaboradas. Não que seja impossível, né, porque tem gente que consegue fazer, mas é porque eu já não tenho aquela habilidade. Então a ideia hoje é trazer penteados fáceis com tranças. Eu já fiz alguns aqui no canal, mas sempre espalhados, né, em vídeos diferentes. Então nesse eu quis trazer só penteado com trança, várias opções diferentes, cabelo solto, cabelo preso. E eu espero que vocês gostem. Se você gosta de vídeo de penteado, clica muito em gostei pra eu saber e trazer mais pra vocês, porque é difícil trazer vídeo de penteado, chega uma hora que a gente não sabe nem o que faz mais, né, não sabe nem o que que inventa, mas eu sempre tento trazer alguma coisa diferente pra vocês. Então me conta aqui, se inscreve no canal pra você acompanhar os próximos. E é isso, vamos lá. Então vamos lá. Pro primeiro penteado, eu começo pegando o pente garfo pra fazer uma repartição na lateral ali do meu cabelo. Só no comecinho mesmo, uma repartição pequena. E na parte menor dessa repartição, eu vou separar uma mecha e vou prender ela, deixar ela separadinha ali. E vou colocando alguns grampos no meu cabelo pra deixar ele mais ajeitadinho, assim, no lugar, sabe? Mais jogado pra trás e também pro lado. E agora eu pego um creme de pentear e vou aplicando sobre a mecha pra deixar o cabelo mais emoliente. E aí eu vou fazendo uma trancinha. Só que enquanto eu tava fazendo, eu percebi que não ia ficar legal porque o meu cabelo não tava repartido muito direitinho. Então eu desfiz tudo e fiz uma nova repartição no meu cabelo. Ou seja, fica a dica pra vocês. A repartição certinha vai ficar mais bonita nesse penteado. Daí eu refiz tudo, fiz a trança e prendi ela ali pra trás pra dar esse efeito de trança embutida, sabe? Como se eu tivesse feito uma trança embutida, só que não. E pra dar um charme, eu peguei a gelatina com essa escovinha e fui puxando um baby hair ali no meu cabelo pra dar esse charme mesmo. E esse foi o resultado final. Esse é o primeiro penteado, então ele é mais solto, né? Com o cabelo mais solto. Mas a ideia é parecer com que a gente tenha feito uma minha trança embutida na lateral. Pro segundo penteado, eu vou manter o primeiro penteado que a gente fez e vou fazer uma repartição ali no meu cabelo, quase que no meio. E vou prender a outra lateral dessa forma, enrolando assim pra trás e prendo com um grampo. Depois dessa parte que ficou solta, eu vou aplicar um pouquinho de creme de pentear ali e vou fazendo uma trança, jogando ela pra lateral. Depois eu venho afrouxando essa trança pra ela ficar mais encorpada, né? Ficar maiorzinha. E aí eu prendo a trança dessa forma. A ideia também é fazer com que pareça que a gente fez uma trança embutida ali, né? Lateral. Só que de uma forma muito mais simples, muito mais prática. Claro que não dá aquele super efeito da trança embutida, mas já te ajuda a disfarçar ali, né? Já te ajuda a improvisar pra alguma ocasião. Como vocês viram, eu também fui fazendo o baby hair ali e ficou assim o resultado final do penteado. Eu amei! Me lembrem e me cobrem pra fazer mais penteados na vida, gente. Pro terceiro penteado, eu soltei todo o meu cabelo e parti ele no meio dessa forma. E depois eu vim com o creme de pentear e fui aplicando no meu cabelo pra deixar os fios com menos frizz e mais maleáveis mesmo. E depois eu separei duas mechas dele na frente, como se fosse uma franja. E prendi o restante do cabelo, né? Que ficou pra trás. Depois eu vim com uma gelatina pra dar um efeito mais bonito, mais brilhoso e mais firme pra trança. E fui, né? Trançando essa mecha e fazendo a trança mais puxada pra trás mesmo, dessa forma que vocês estão vendo. E depois eu prendi ela lá atrás com o grão. Fiz a mesma coisa do outro lado. Depois eu achei que esse penteado merecia um brinco de argola. Coloquei os brincos e o resultado final foi esse. Gente, eu amei esse penteado. Eu achei que ele ficou super estiloso, sofisticado, porém moderno ao mesmo tempo. Não sei explicar. Eu amei. E vocês? Me contem aqui nos comentários. O quarto e último penteado só tem cenas praticamente desse segundo ângulo, porque o cartão deu bug na outra câmera e eu perdi o arquivo. Mas tudo bem, pelo menos tem esse ângulo, né? Mas enfim. Eu começo separando uma franja bem certinha ali, bem divididinha, com toda a parte da frente do meu cabelo, como vocês estão vendo. E aí eu prendo essas franjas aí com rabicol pra não me atrapalharem, porque agora eu vou fazer um afropuff. Fiz um afropuff mais baixinho, não muito lá no topo, assim, da cabeça. Ele ficou mais pro meio mesmo. E depois eu peguei essa franja e fui separando mechas pequenas. Pra ser mais exata, eu separei três mechas de cada lado, no total seis. E fiz trancinhas bem pequenas, direcionadas pra trás. E fui prendendo elas lá atrás com o grampo. O resultado final foi esse. Eu achei que ficou um penteado bem estiloso e parece que é algo super difícil, mas na verdade é só ter paciência pra fazer as tranças. Não tem nada de trança embutida, trança de raiz. Então é bem fácil e dá esse efeito, né? De que tem algo mais elaborado e tal. E espero que vocês tenham gostado. E foram esses os penteados com tranças. Me conta aqui nos comentários qual foi o seu preferido que eu quero saber, tá bom? Beijos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!